Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Roba, get them! Nice and spicy! Let the show begin Tchau! 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 Booba, pegá-los! Tchau! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Let the show begin. To Ashes! Just like we rehearsed! Nice and spicy! You're toast! Go! Go! Open Sesame! Oh, now I'm hungry! 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 Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Hã? 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 Goba! Get them! Hã? 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 Come on, we can do it! Come on, we can do it! Come on! Come on, we can do it! Come on, we can do it! Come on, we can do it! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. You haven't won yet. Let the show begin. To ashes! Tchau, tchau. Come on, we can do it. You're toast! Nice and spicy. Eyes on me! Eyes on me! Let the show begin. Let the show begin. Let the show you. Tchau, tchau. I'm a light. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto